Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo Castro Redente. Sou professor do curso de História da Universidade Federal Fluminense, de Campo dos Goitacazes. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre mitologia, mais especificamente sobre mitologia do continente africano. Antes de a gente começar a falar sobre mitologia, a gente deve fazer uma definição do que vem a ser mito. O que é mito? O que vem a ser mito? Mito seria uma lenda? Mito seria a religião dos povos antigos. O que é mito? Como que a gente pode definir mito? O mito tem valor hoje em dia? Ele ainda conserva esse valor? Pois bem, o mito dentro, obviamente, das mitologias do continente africano, ou dos povos do continente africano, melhor dizendo, os mitos têm valor e eles estão presentes nessas sociedades até hoje. Então, os mitos se referem a tudo aquilo que é a matéria da vida desses povos. Tudo aquilo que está no ambiente desses povos. todas as regras sociais, fatores religiosos, ritualísticos, nós poderíamos dizer que o mito se referem em grande parte ao mundo psicológico desses povos. Através dos mitos, nós conseguimos também interpretar o passado desses povos, pois o mito traz com ele determinados acontecimentos que estão ali nesses povos e que aparecem nos mitos de uma maneira ou de outra. Nós também podemos entender, para além disso, que os mitos ou a mitologia desses povos do continente africano preenchem, muitas vezes, lacunas dos manuscritos, né? Daquelas fontes escritas. Isso não quer dizer que o mito ou a tradição oral que se refere, que a gente pega no mito, né? Do mito, está submissa às documentações escritas. Mas elas auxiliam esses documentos. Por muitas vezes, dão um entendimento de pontos em que o homem não seria capaz de entender. Por quê? Boa parte dessas sociedades a que os mitos estão muito presentes, em um passado não muito distante, eram ágrafas. O que quer dizer ágrafas? Pessoas que não tinham escritas. Sociedades que não possuíam escritas. Portanto, não tinham livros, não tinham manuscritos. Bom, então, mesmo assim, o mito é interessante porque, do mesmo modo que a escrita, um texto, um manuscrito, ele pode ser interpretado de várias maneiras, de acordo com o período, o mito também. Então, o mesmo mito, ele muda a forma como ele aparece ou como ele é interpretado de acordo com aquela sociedade naquele exato momento. E isso quer dizer que esses mitos, as narrativas míticas, elas trazem continuidades e inovações. Ou seja, ao mesmo tempo que revelam um passado, que revelam a estrutura social, cultural de um determinado povo, demonstram também alterações ali, fatores que modificaram a sociedade. Então, nós poderíamos falar, por exemplo, de alguns mitos em que aparece ali a expansão do islamismo no norte da África. Esses mitos demonstram como elementos do mundo árabe, entre aspas, chegaram e foram incorporados naquela sociedade. E é assim que acontece. Os mitos também, eles devem ser entendidos ou compreendidos, ou devem ser claros para aqueles que estão escutando naquele momento. O mito por si mesmo, ele não pode ficar parado no tempo e aí fazer uma referência ou ser claro para sociedades ou para pessoas que já viveram no passado e ficando um tanto quanto obscuro no presente. Assim, os mitos, as narrativas míticas, elas devem se fazer claras no momento em que elas são reveladas, ou no momento em que elas são transmitidas para outras pessoas. Nesse sentido, também, os mitos têm uma ligação interessante com a linguagem. Se a gente compreende que uma língua revela a cultura e a sociedade, e se a cultura e a sociedade se modificam no tempo por influências externas, por questões internas, e por aí vai, então, se a cultura e a sociedade se modificam, os símbolos que estão presentes na linguagem mudam. Consequentemente, os mitos, que são nada mais nada menos do que narrativas, que é um encadeamento comunal ou um encadeamento coletivo dessas narrativas, apresentam essas mudanças. Então, a impressão que se tem de que os mitos sejam estagnados, parados no tempo, é uma impressão equivocada. Porque eles estão, a todo momento, se modificando muito em função daquele povo que está ali e das alterações que aqueles povos sofrem. Os mitos, geralmente, eles aparecem através daquilo que se chama, nos estudos do continente africano, de tradição oral. Mas nós podemos também pegar povos de outros lugares do mundo. Não apenas o continente africano possui tradição oral. Eu poderia citar aqui os vários nativos das Américas, o que a gente chama, de maneira genérica, de índios. Eles também possuem tradições orais. E essas tradições orais transmitem os mitos. Correto? Então, o que a gente tem é que essas tradições orais, elas funcionam como uma fonte que o historiador, que o antropólogo, se utiliza e utiliza muito bem justamente para entender como aquela sociedade compreende o mundo. Como aquela sociedade vivencia e tem aqueles determinados comportamentos. Então, isso vem com a tradição oral. Então, nesse caso aí, a tradição oral é uma fonte muito importante para o estudo do continente africano. E quando eu falo tradição oral, na verdade, eu quero dizer, no plural, tradições orais. Porque cada povo tem um tipo de tradição oral. Alguns teóricos tentaram fazer, de certa forma, uma metodologia para fazer o estudo da tradição oral. O que nem sempre consegue encontrar um embasamento na prática. O que eu quero dizer com isso? Embora existam aí metodologias, eu posso citar a Lévi-Strauss, falou sobre isso, Jean-Vancinat também escreveu sobre isso. Determinadas formas de transmitir o conhecimento de alguns povos escapam a essas metodologias. Então, o que é rico em termos de estudos sobre tradições orais, mitologias, é que você consegue compreender que o continente africano como um todo, ele é múltiplo. Então, você tem ali vários povos. E que isso acaba aparecendo, de certa maneira, nessas tradições orais. Então, você não tem como simplesmente fechar, de uma certa forma, uma metodologia ali que vai agregar, pelo menos por enquanto não, todas essas especificidades de cada povo. E isso produz, ao longo do tempo, uma série de problemas que são levantados por outros historiadores, antropólogos, que chegam no continente africano, utilizando inicialmente dessas metodologias. Então, o que acontece? Dentro da tradição oral, você tem ali possibilidades que são enormes. Além disso, as formas como os mitos são transmitidos, muitas vezes, embora essas sociedades privilegiem a oralidade como forma de transmissão, os mitos, ou uma parte desses mitos, ou alguns deles, melhor dizendo, foram escritos. Então, os árabes muçulmanos escreveram alguns desses mitos. Os europeus escreveram alguns desses mitos. Nós, brasileiros, nós temos pesquisas de pessoas que foram até o continente africano e buscaram alguns desses mitos e também os escreveram. Ou seja, esses mitos são também transmitidos de forma escrita. Embora, originalmente, eles fossem transmitidos de forma oral. Uma outra forma de a gente também perceber esses mitos é através de vestidos arqueológicos. Então, em algumas cerâmicas, alguns vasos, algumas ferramentas que são encontradas pelos arqueólogos e arqueólogas, há ali desenhos, inscrições, que revelam muito dessa mitologia daquele povo. Então, ok, gente? Muitíssimo obrigado. A fala é curta. É só para vocês entenderem um pouquinho aí do que vem a ser mito, tradição oral dentro do continente africano. Muito obrigado e até a próxima.